O cotovelo é a articulação responsável por delimitar o lugar da mão no espaço. Por ser uma articulação do tipo dobradiça, permite uma grande variedade de movimentos que são super úteis diariamente. Quando há rigidez do cotovelo, os movimentos ficam prejudicados. Apesar de facilitar em nossa vida, o cotovelo está sujeito a sofrer pequenas deformidades que pode ocasionar em bloqueios da movimentação. A rigidez do cotovelo acontece quando a cápsula que o tecido reveste da articulação sofre fibrose. Com isso, ocorrem todos os sintomas que a gente vai ver aqui agora. Vamos falar um pouquinho, então, mais sobre as causas da rigidez, que é a alteração na superfície das articulações. Essa fibrose da cápsula ou alteração da superfície articular faz com que os movimentos sejam restritos. Um cotovelo normal possui amplitude de movimento cerca de 0 graus de extensão e 145 de flexões e 90 graus de pronação e 90 graus de supinação. Ou seja, apesar disso, para realizar atividades básicas de vida diária, uma amplitude de movimento de 25 graus a 125 graus é o bastante. Para os movimentos de supinação e pronação, uma amplitude tem que ser de 50 graus é satisfatória. Causas da rigidez no cotovelo. A rigidez do cotovelo pode acontecer em decorrência de alterações muito diferenciadas. Alterações e trícina que são aquelas que ocorrem dentro da articulação do cotovelo, como artrose primária, artrite reumatóide ou fraturas mal consolidadas. Já que acontecem em virtude de comprometimento do tecido ao redor da articulação do cotovelo, são chamadas de estricencas, como queimaduras, encurtamento muscular e fibrose da cápsula articular. É muito comum que a rigidez aconteça também após um prologado período de imobilização do cotovelo. Sintomas. Os principais sintomas da rigidez do cotovelo são limitação e dificuldade para realizar os movimentos, principalmente de extensão de cotovelo, dor em outras articulações, como o ombro, punho, devido à compensação de movimentação entre as articulações, pode ou não apresentar dor dependendo da razão que levou à rigidez do cotovelo. Como diagnosticar? Inicialmente, o médico especialista deve realizar a anamense, que é um exame físico e análise clínica do paciente. Posteriormente, ele pode confirmar hipóteses e descartar outras patologias de sintomatologia semelhante, que é ideal para realizar exames de imagem, como raio-x, tomografia computadorizada, ressonância magnética e assintolografia óssea. A radiografia, apesar de simples, é de extrema importância, por ser capaz de detectar a presença de corpos livres, ossificação, a ossificação heterotópica e o estoflitos, isso mesmo, além de permitir melhor a visualização do espaço articular e o posicionamento de implantes caso o paciente possua. Tratamentos. O tratamento da rigidez do cotovelo é muito complexo, por ter muitas alternativas pela necessidade desse tratamento ser completamente individualizado para atender o que o paciente precisa. Para decidir essa conduta acerca do tratamento médico, juntamente com o paciente, ele deve levar muitas variáveis em consideração. Observar o tipo de atividade que o paciente realiza diariamente, em quanto o tratamento vai impactar a vida dele, quais as condições físicas do paciente, quais as expectativas em relação ao tratamento. Para recuperar o movimento e a amplitude desse movimento, existem muitos tratamentos que podem ser feitos associados a ele. Bom, entre eles, são muito indicados inicialmente porque existem boas chances de melhorar aceitáveis dele, que é o alongamento, que é fundamental no tratamento e rigidez do cotovelo. Também, as técnicas de terapia manual, como mobilização espassiva, auxiliam no ganho de amplitude. Os alongamentos são contraindicados em casos de onde existam deformidades importantes. Essas deformidades devem ser corrigidas antes da tentativa de ganho dessa amplitude de movimentos. Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Artrite Rematóide, muito além das juntas. E aí, você também tem rigidez no cotovelo? Tem rigidez no cotovelo por causa da artrite ou por causa de outro problema? E deixe aqui nos comentários a sua opinião. Vamos compartilhar informações, tá bom? Como sempre, aqui nos finais do vídeo, eu respondo os comentários, leio os comentários, tá bom? Então, é importante você assistir o vídeo até o final, tá bom? Seja bem-vindo se é a primeira vez que você está vendo esse vídeo, que você está acessando o canal, tá bom? Seja muito bem-vindo. Bom, vou responder alguns comentários aqui. E lembrando que você pode deixar a sua opinião aqui sobre esse vídeo aqui embaixo, tá? E também o seu like, tá? É muito bem-vindo! Bom, eu quero mandar um beijo pra minha querida Helena Barbosa. Tudo bem, Helena? Ela falou assim, como você está? Melhorou do ombro? Que Deus te abençoe. Estou com muita dor nos pés. Com este frio, dói muito. Ah, eu estou melhorando aos pouquinhos, Helena. Obrigada, tá? Pelo carinho. E realmente, no frio, aumenta mesmo as nossas dores. Às vezes a gente que tem problemas nas juntas, nas articulações, ela começa a ficar mais acometida, mais dolorida aí na época de frio, né? Melhoras, tá, Helena? E obrigado pelo carinho. Beijo pra você, meu amor. Sempre participando, sempre aqui interagindo. Gosto muito. Beijo, Helena. Fica com Deus, tá? Que ela falou que ela anda também. Ela respondeu também no vídeo sobre estresse, sabe, todos os sintomas, que ela falou que ela anda muito estressada. E ela notou que quando ela está estressada, ela sente mais dor. Beijos, lindona. Beijo. É realmente a gente que tem esses problemas dessas doenças crônicas, essas doenças autoimunes. Quando a gente passa por algum momento aí em que o nosso emocional acaba afetando, as dores aumentam realmente, viu, Helena? Seja por tristeza, por nervoso, por estresse, por raiva, tudo relacionado ao nosso emocional acaba afetando, sim. Você sente mais dor, você sente mais fadiga, você sente mais cansaço, tá? Um beijo pra você, meu amor. Melhoras aí, tá? Um beijo pra Cleia Nascimento Pantoja. Um beijo que ela comentou na cortocondrite quais são as causas, tratamentos e sintomas que ela falou. Olá, olá, Cleia. Ela falou assim, eu tô com esse problema, não sei que tratamento é bom. É importante você procurar um especialista, tá, Cleia? Ele tá verificando aí o seu caso de cortocondrite, meu amor. É muito importante. Eu sei o quanto é ruim porque eu já tive essa crise, mas como eu passo como reumatologista, não sei se o seu caso é o reumatologista. No meu deu a cortocondrite por causa da artrite, tá? Mas tem pessoas que tem outros problemas que pode causar ela. Beijo, Cleia. Obrigada por você compartilhar aqui, tá bom, meu amor? Beijo, fica com Deus. Melhoras aí pra você. Um beijo pra Pati, Coutinho. Patrícia, Coutinho, beijo pra você, Patrícia. Que ela comentou aqui no vídeo, a triste amatória de graves sintomas, pra nunca ignorar, que ela falou, excelente explicação. Obrigado, Patrícia, tá? Que bom que deu pra você tirar a sua dúvida. Isso é muito importante, gente. Realmente é mais, é pra tirar dúvidas de todos nós, né? De um jeito é que você possa entender, né? Então é isso, gente. Lembrando que todos os finais dos vídeos eu respondo aqui os comentários, respondo as perguntas, leio, que eu sei que é importante. E eu gosto muito de fazer isso, tá bom? As redes sociais do Artrite tá aqui embaixo, se você quiser seguir o Instagram, Facebook, se inscrever, entrar no nosso grupo do WhatsApp, é só acessar aqui. Tá no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo, tá bom? Então comente, compartilhe, curta. Vamos fazer aí o canal Artrite Rheumatoide, muito além das juntas e além, muito além, né? Então é isso, gente. Eu volto amanhã com mais um vídeo. Deixa eu finalizar aqui. Eu volto amanhã com mais um vídeo, tá? E não se esqueça, os vídeos são de segunda a sexta-feira aqui, a partir das oito. E tem a live todo domingo entre oito e oito e meia, que você pode participar também, tá bom? Um beijo no seu coração. Aqui embaixo tem meu segundo canal, quem quiser lá entrar e acessar, dá uma força e fique à vontade, tá? Beijo e eu volto amanhã com mais um Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. Tchau, tchau.